Eu não quero que você te perdi a sua vida. Faz isso por mim. E a ex do Marcelo, a Débora, fica sabendo da morte do Marcelo e ficará desolada. Para quem não lembra, a Débora fez a primeira parte da novela Apoliana e ela ficará sabendo da morte do ex-companheiro e ela ainda tinha um sentimento por ele e parece que ela vai aparecer longe para ver, dar o último adeus a um Marcelo. Não sei se essas cenas foram ao ar ou foram cortadas, mas eu vou trazer mais vídeos para vocês. Então, fiquem ligados e deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando da morte do Marcelo. E corre também aqui no canal para assistir os nossos outros vídeos. Esses que estão passando na sua telinha foram postados aqui. Então, assista mais vídeos aqui do canal. Clica em assistir e corre para conferir os nossos outros vídeos. E fique ligado que já já tem spoilers e mais vídeos para vocês. Então, não saiam daí. Se inscreva aqui no canal e deixa aquele super like que já já tem mais vídeos bombásticos para vocês. Então, não saiam daí. E aí E aí E aí E aí